E aqui está a estátua do lendário Willow Ford. Uau! Agora quem sabe me dizer por que Willow Ford foi a parte importante da nossa história, hein? Eu sei! Por causa do bigode, ele parece bem importante. Não é bem isso, Lope. O Willow Ford fundou a nossa cidade nesse mesmo dia, há 100 anos. Incrível! Uma estrela dourada para o Rikizu. Hoje é o aniversário de 100 anos de Willow Ford. E os meus pais vão fazer o show de luzes da festa. Vai ser um espetáculo! Olá! Desculpe a gente não poder parar por muito tempo. Temos luzes para pendurar e o show vai começar logo. E tivemos muitas ideias luminosas. Luminosas! Ele esperou o dia todo para fazer essa piada. Posso ajudar? Queria muito ajudar. Eu sei o que eu posso fazer e posso ajudar. É muita gentileza sua, escute-o. Mas pendurar essas luzes é trabalho para motos adultos. Ah, tudo bem. Você podia cuidar da lâmpada da estátua. Não temos tempo para fazer isso. E ela tem que estar limpinha. Tá, tudo bem! Temos certeza de que você vai ser brilhante. Ah, essa é muito boa. É ótima. Eu vou contar lá na cerimônia. Câmera azul, vai! Câmera azul, vai! Mas o que é isso? Onde? Eu não estou vendo nada. Ali! Na lâmpada! Tem uma manchinha nela. Não é uma manchinha. É uma manchona. Parece uma mancha e tanto. Bom, o que quer que seja, eu vou dar um jeito nisso. Espera aí, eu ajudo. É só uma lâmpada normal. E ela também enferrujada. Hoje é uma data especial. Tem que ter cores, muito brilho e girar. Será que eles me deixariam deixar a luz mais legal? Eu não sei. Seria bom perguntar para eles. Eles parecem ocupados. Mas se deixar o show melhor, eu sei que eles não vão se importar. Scootbots, peguem a lâmpada. Acha que vai dar tempo de trazer de volta para o show? É claro que vai. Agora vamos transformar a lâmpada de ã em ã pra ã! Ativar caixa de ferramentas. Com vocês, a lâmpada de Wilford 3000! Mas por que está escura? As lâmpadas não são brilhantes? Cadê a luz dela? Ela está desligada, Lupe. Agora melhorou. Agora tudo o que temos que fazer é colocá-la de volta na estátua. A gente ainda tem tempo. Acelerar e arrasar! Uhul! Está vendo? Eu disse que a gente ia chegar a tempo. Vamos lá! Vrum! Isso vai ser tão demais! Espere só até os meus pais virem isso. Scootbots, vão! Ai, não! A lâmpada! Depressa! Pega ela! Ela vai quebrar! Ela já quebrou! Eu não vi! Minhas pálpebras não deixaram! Ai, não! Vamos um! Temos que pegá-la! Pizza! Está no bagageiro do Blippi! Eu vou chamar a atenção dele! Ei! Uhul! Ai, não! Não, não, não! A lâmpada com certeza vai quebrar! E aí não vai ser show de luzes! Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Vamos atrás dele! Vamos atrás dele, Luffy! Legal! Ativar Luffy Propulsores! Você foi lupado! O que aconteceu? Pouco queijo na pizza? Queijo demais na pizza? É alguma coisa com o queijo, não é? Eles vão acender as luzes! Eles vão acender as luzes! Olhem as suas pizzas! O quê? Onde? Não, Blippi! Calma! Tem uma lâmpada com as suas pizzas! Não! Não tem! Não se fazem pizzas de lâmpada! São muito crocantes! Ela não tá aqui! Então ela deve ter caído quando Blippi estava entregando as pizzas! Vamos lá! Posso ir embora? Oi! Pra onde ela foi? Tá ali! Vrou! O quê? Não! Luffy Propulsores, vamos! É isso aí! É isso aí! Legal! O Lupe salvou o dia de novo! Deixa com o Lupe! Pode deixar com o Lupe! O Lupe pula! O Lupe arraga! O Lupe é tudo! Lupe! Lupe! O Lupe! O Lupe! Não! Isso! Ufa! Foi por pouco! Ainda bem que vocês estavam aqui pra ajudar! Pra que servem os moto-amigos? O show tá começando! Temos que levar a lâmpada pro lugar dela! Vamos lá! Bru! Atenção, senhoras e senhores! Motinhos e motocas! É uma honra iluminar a cidade de Wilford pelo seu centenário! Agora vamos começar o show de luzes! Ai, não! É tarde demais! Eu nunca deveria ter pegado a lâmpada! Com vocês, Wilo Ford! O que aconteceu? Oh! Oh! Não! Oh, não! O que? Kevin! Nós temos que fazer alguma coisa! Eu estraguei todo o show! Ah, desculpa, pessoal! Parece que estamos com umas dificuldades técnicas! Oh! No que foi que a gente errou? Vocês não erraram! Eu peguei a lâmpada! Sinto muito! Mas por quê? Queria que ela ficasse perfeita pro show! Ela era meio sem graça e eu queria que fosse fantástica! Oh! Com certeza nós podemos entender isso! Ródigo 54! Ninguém parado na rua! Circulando, gente! Ou vocês vão esperar 100 anos para o próximo show! Oh! Vocês vão ter que cancelar o show! Não! Talvez não! Vamos usar a câmera azul! Câmera azul! Vai! DJ! Levante a lâmpada! Vamos tentar outra vez! Com vocês, Willow Ford! Manda ver, câmera azul! Zul! Zulu! Zul plástico! Uh! Bom, às vezes um erro pode acabar numa coisa! Zul plástica! A corrida musical é por ali, Motoquinhas Mas procurei ficar com os seus pais Não é só um dia de esportes É o dia de esportes com a família Eu vou te alcançar Não vai, não Cheguei! Mas eu ganhei Não mesmo, eu que cheguei primeiro Gente, é só por diversão Puxa vida, que rápido Melhor eu ir devagar Não, mãe Ainda tá muito rápido Eu não sei se dá pra ir mais devagar Mas eu vou tentar E agora? Não, mãe, é uma corrida É pra você correr Bom, acho que eu podia usar os meus propulsores Uhul, eu tô correndo agora Uhul, eu tô correndo agora Uhul, puxa vida Isso foi... Incrível, você foi mais rápida do que a mãe do Rick E ela é uma moto de corrida Mãe, isso foi divertido, certo? É claro, Rick É tudo pela diversão Ganhar não importa Você quer apostar outra corrida? Sim! Mais uma corrida Você ouviu isso, Whoop? Mais uma corrida Vamos lá Vocês estão prontos pra grande corrida? Não se esqueçam É uma corrida em família Boa sorte, Rick Pra você também, escute Um Dois Eu ganhei Isso aí, Ellen Meus parabéns, Ellen Os dois times estão prontos? Estamos prontos primeiro Estamos mais prontas Puxa vida Bom, então eu acho que é... Já Vamos lá Trava de roda Agora eu quero ver Mãe, eu acho melhor você ir mais devagar Não importa quem ganhe Contanto que sejamos nós Mãe, talvez a gente não precise tanto ganhar É pela diversão, escute Pela diversão Nossa, escute Sua mãe adora ganhar A sua também Oh, essas duas sempre foram assim Desde quando eram crianças As duas queriam ganhar em tudo Até um certo campeonato de corrida Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Não, eu ganhei Foi um empate As duas ganharam Viva! Todo mundo tá feliz Parece que não Puxa vida Qual o próximo evento, senhora motorka? É O que eu vou ganhar agora? Então A maratona em volta da cidade está para começar Ah, perfeito Eu achei que os adultos soubessem que não importa ganhar ou perder Nós somos crianças e até a gente sabe disso O que houve, pessoal? Vocês estão com uma cara assim Mas o dia de esportes com a família devia ser assim Vamos lá, pessoal As nossas mães querem tanto ganhar Que elas estão tirando toda a graça da nossa diversão com a família Rick, a senhora motorka disse que as nossas mães eram amigas na escola Talvez a gente possa encontrar umas fotos da época Isso, pra lembrar como elas eram amigas Eu vou procurar agora Espero que você encontre alguma coisa depressa A maratona da cidade vai começar logo E pode não ser legal Olha, encontrei uma coisa Diz que elas terminaram a corrida juntas e dividiram o troféu Assim que é a cara do dia de esportes Eu vi essa foto na estante de troféus da escola Será que elas duas se lembram disso? Mãe, você precisa ver uma coisa Agora não, Rick Eu tenho que me concentrar em ganhar essa corrida só por diversão a qualquer preço Rick, o que você está fazendo? Vamos lá, eu tive uma ideia Os corredores estão prontos pra começar A menos que vocês queiram dizer que foi empate e serem amigas Que tal? Todo mundo entendeu? Vamos mudar as setas direcionando nossas mães pra escola Tem uma coisa que elas têm que ver Atenção Preparar Já Vamos lá Rápido, Lupe, elas vêm vendo Câmera azul Vai! Lupe, agora você alcança o Rick e o DJ enquanto eu deixo tudo pronto na escola Com a seta apontando nessa direção elas vão direto pra escola Elas vêm vindo DJ, a seta, depressa Acelerar! Hora da fumaça! Ei, você não pode fazer isso! Que cor você prefere? Verde? Laranja? Ou azul? Ai, não! Elas não viram a seta! Câmera Zoom, hora de pegar a seta! Ah, ali tem uma seta! É por ali! Câmera Zoom, precisamos de mais uma seta para a escola! Depressa! Elas vêm vindo! É hora da minha arma secreta! Não sem mim dessa vez! Ah, os propulsores não querem parar! Socorro! Nossas mães precisam de ajuda! Ricky, ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Queixo fixante! Vai! Queixo fixante! Vai! Vai! Ah, Scoochoo! Me ajuda! Câmera Zoom, vai! Câmera Zoom, vai! Devemos deixar vocês irem. Trouxemos vocês aqui para ver alguma coisa. Oh! Vamos lá! Oh, me lembro de ter ganhado isso. Eu também me lembro de ter ganhado. Pois é, não importava quem ganhasse. Certo, serem amigas não era mais importante? Oh! Essa sim é a cara do dia de esportes. Certo, estão todos prontos para a corrida? Prontos? É, é isso aí! Atenção! Preparar! Já! É! Proux! Legal! Todo mundo ganhou! Pai, essas linhas precisam ficar todas do mesmo tamanho. Obrigado, filha. Vou arrumar. Oh! Do lado do muro também está faltando uma linha. Já sei! Eu posso pintá-la para vocês. Sei exatamente onde pintar as linhas. Eu não sei, Scutio. Que tal você misturar a tinta? Mas eu sou uma ótima pintora. Bem, nós estamos precisando de alguém para varrer as pedrinhas da rua. Pode ser muito divertido. Ei, Scutio. Pode vir até a escola. Precisamos de você. Mais tarde nos falamos. Oi, Scutio. O que aconteceu, galera? O que aconteceu? O que aconteceu? Peraí. O que aconteceu? Eu também cheguei aqui agora. Uau! A pista está novinha em folha. É, foi consertada. Mas ainda não pintaram as linhas. Henrique, a final da grande corrida de dez voltas não é amanhã. É, mas com as pistas sem linhas não vai dar. Treinei tanto para nada. Eu sei que poderia vencer. Pessoal, eu tive uma ideia simplesmente incrível. Deixa, vai, mãe, deixa. Deixa eu ser a chefe da pintura. É uma pista, não é uma rua de verdade. E eu prometo fazer um ótimo trabalho. Por favorzinho, vai. Eu consigo, mãe. É sério. Bom, de fato, eu e o seu pai estamos muito ocupados com a pintura da estrada. Acho que a resposta é sim. Valeu, mãe. Eu vou começar agora mesmo. Opa, calma, mocinha. Quem vão ser os seus pintores? Eu, 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 eu. Eu acho que eles querem ajudar. Atenção. Rick e Lupe, vão puxar os tambores de tinta. Por favor, sejam super mega cuidadosos, tá bom? Sou eu que estou no comando. Então a responsabilidade é minha. Não vou cometer nenhum erro. Será que isso foi um erro? Eu arrumo. Ei! Opa! E será que isso foi um erro? Ah, pessoal, tomem cuidado, é sério. Então tá, escutio. O que devemos fazer? Precisamos analisar a pista. Câmera azul, vai! Preparar os rolos e... Um, dois, três, pintem. Um, dois, três, pintem. Um, dois, três, pirem. Um, dois, três, pintem. Um, dois, três, pintem. Um, dois, três, pintem. É! Zumitástico! Tá funcionando mesmo! Um, dois, três, pintem. Um, dois, três, pintem. E... Prontinho! Prum! Conseguimos! Uau! As linhas ficaram incríveis É! Foi divertido Vamos fazer tudo de novo? Sem chance Eu vou chamar a mamãe pra ela ver Espera a gente! Temos que guardar os tambores de tinta Espera a gente, escute-o Até puxando o tambor de tinta Eu sou demais! Eu vou te mostrar quem é demais Uau! 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 Ei, meninos, parem com isso Já estamos chegando Pessoal, parem! O que foi, escute-o? Isso, sem dúvida, foi um erro Pessoal, tem alguém chegando aí Blip na área Não sei por que alguém precisa de um cubo de gelo tão grande Mas pelo jeito, alguém precisa Ei, por que eu tô aqui de novo? Que coisa esquisita Tá tudo bem Dá tempo de consertar antes que mais alguém chegue aqui Uau! Lá vamos nós de novo Ah! Ah! Será que é algum tipo de linha mágica? Ela vai seguindo E seguindo Onde é que você tá me levando, linha mágica? Ah! 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 Uau! Ai, eu sei que os meus pais nunca mais vão me deixar ajudar de novo Polícia passando Abra o espaço, crianças Guarda-bunker! Espera! As linhas! É claro que eu sigo as linhas Dar o exemplo é meu dever E o meu dever é entregar esse cubo de gelo gigante E é isso que eu vou fazer Ah! Vrum! Ah! 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 Código 12 Guarda gelado Eu te ajudo, guarda-bunker Ah! 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 Eu causei uma confusão Não foi não Fui eu e o Lupe que causamos essa confusão Haha! Sempre que tem uma confusão, eu tô lá no meio dela Ah! 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 É! Mas eu tava no comando Devia ter prestado atenção se faziam direito Eu era a moto responsável Ah! 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 A gente conserta, não importa o quê. E a gente não pode consertar sem você. Tá bom, tem razão. Câmera zoom, vai! Não dá mais pra ver onde as unhas estavam antes. Mas já sei como resolver isso. Rick, pode ajudar o guarda-banquê? Mas é claro, líder da pintura. Lupe, DJ, sigam-me. DJ, apague essas linhas. Lupe, comece uma linha nova bem aqui. Tem certeza? Não tinha linhas aqui antes. Eu sei. Só confie em mim. Preparar e... pintar! Um, dois, três, pintem. Um, dois, três, pintem. Um, dois, três. Guarda-bunker, eu posso ajudar? Ah, eu não sei, Rick. É um código 14. Policial preso na pedra pra valer. Bom, deixa eu ver. Será que é um código 54? Ou um código 56? Vai ser o código do Rick ao resgate. Velocidade. Spoiler traseiro. Colocar visor. Preparar! Gancho fixante. Vai! Gancho fixante. Puxa! Quase lá! Quase lá! Código 14. Não, código 13. Já estamos no código 12. Quase lá! Código zero. Guarda nativa de novo. Pronto. Ficou ótimo. Viram? É uma rotatória. Obrigado, Rick. Um por todos e todos por um, guarda-bunker. Fui salvo! Calma, rapaz. Chega de acidentes por hoje. Hã? É, assim é muito melhor. Belo trabalho, escúchio. Obrigada, guarda-bunker. Mamãe! Papai! Recebemos seu chamado de emergência, guarda-bunker. Ah, geralmente emergências têm mais... emergências? Podem cancelar o chamado, Hank e Ellen. O Rick já cuidou de tudo. Foi um prazer. E aí, vocês já viram o que a Escúchio fez? Oh, uau! Que ideia incrível! Você fez uma rotatória. Olha, foi uma ótima ideia, Escúchio. Mas teve um pequeno problema. Bom, um grande problema. Mas parece que você resolveu tudo. E foi uma líder de pintura inteligente e responsável. Verdade? Hum, talvez possa ser a líder da equipe de pintura. Quero ajudar! Eu também! E euzinho! Vamos lá, galera. Vamos experimentar a pista nova. Vamos, Zoom! Uhul! Ah, sei lá, eu preciso descansar. Ser uma líder não é fácil. Eu acho que vou deixar pra quando eu for uma adulta. Mãe, pai! Num mundo cheio de rampas, corridas, luta do bem contra o mal. Que moto é fantástico bastante para salvar o mundo pela 60ª vez e meia? Quem? Eu sou a resposta. O Fantástico Metálico. Estrelando em Fantástico Metálico, uma missão de espionagem do Fantástico Metálico contra uma nivela empenada. Bom, quatro motos de sorte conseguirão participar da pré-estreia se encontrarem os ingressos dourados que eu escondi pela cidade. Pode haver um ingresso aqui, aqui ou aqui. Mas não perguntem para mim, porque eu não vou contar. Boa caçada e sejam fantásticos! Puxa vida, ver esse filme é o que eu sempre quis. E tem quatro ingressos! E quatro de nós! Então, tem a... Um, 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 um... Quase o suficiente pra todos nós! Exatamente o suficiente, Lupe. Temos que encontrar todos. Nós vamos juntos ou ninguém vai. Combinado? Sim! Licença! Desculpe! Ei! Tá parecendo que todo mundo tá querendo ver um filme tanto quanto a gente. E isso é muita gente! Vroom! Bibi! Preciso passar! Eu vou virar essa cidade de cabeça pra baixo até achar o ingresso. Depressa! Vamos! Passaram na nossa frente! Espera, Lupe. Ir rápido é uma coisa. Temos que usar a cabeça. Eu sou melhor em ser rápido! Onde a gente olha primeiro? Pra isso que servem os mapas. Ei, olha! Tem um escondido na escola. Vamos! Vroom! Hum... Ele não tá aqui em cima. Nem aqui embaixo. DJ, olha lá! Ai, ai, ai! O quê? O que que é isso? Ei, eu, eu encontrei um! Essa foi fácil! Você encontrou um! Eu podia ter encontrado esse, só que não tava olhando pra lá! Ah! Ei! Talvez eu possa ajudar vocês a procurar! Vocês precisam de mim! Ah, eu sinto muito, Tute! Mas só tem quatro ingressos para quatro de nós! A gente já prometeu, ou vamos todos ou não vai ninguém! Vocês prometeram mesmo? Sim! Tudo bem, eu já entendi! Mas vai ser uma pena se todos vocês não conseguirem ir! Não fica triste, Tute! Pode deixar que a gente conta o filme depois! Ah, mas eu não tô triste por mim! Tô triste por vocês! Porque quando eu encontrar o ingresso, nenhum de vocês vai poder ir! Isso é triste, não é? Boa sorte, gente! A Tute vai querer achar os ingressos de qualquer jeito! Ela não vai ganhar! Depressa, escute! Onde está o outro ingresso? Na praça da cidade! Não tô vendo nada! Eu também não tô vendo! Continue procurando! A gente olhou em tudo quanto é canto! E não tinha nenhum ingresso lá! Aposto que ninguém olhou lá em cima ainda! Deixem com o Lupe! Eu cheguei aqui primeiro, maninho! Bom, vai ter que chegar lá primeiro, Bleep! Então é o que eu vou fazer! Por que não é como se você tivesse propulsores pra voar ou algo assim? Lupe, propulsores, vamos! Lupe, propulsores, vamos! Ah, é! Ele tem! Ho, ho, ho! Ganhei! O Lupe é mais rápido! Tem um ingresso dourado em cima? Ah, é! É por isso que eu tô aqui! Hã? Ah! Achei o ingresso! Achei o ingresso! O Lupe procurou e o Lupe achou! Legal! Legal! Eu vou ver um filme! Meus pneus vão derrafar de alegria! Vamos lá, Bleep! Ainda tem mais dois ingressos! E é exatamente o que a gente precisa, não é? Tá na oficina do Maxwell! Vamos lá! Vamos olhar lá dentro! Lupe, você pode procurar aqui fora? Sim! Eu acho que o ingresso dourado não tá aqui. Olha isso, gente! Eu acabei de tomar banho! Tenho que ficar bonito pro filme! Uau! O meu brilho reluzente tá demais pros olhos de vocês? Não! Tem um ingresso dourado! Eu encontrei um! É mesmo? Onde? Ele tá indo embora! O meu brilho reluzente! O meu brilho reluzente! O meu brilho reluzente! O meu brilho reluzente! E eu tô limpinho! Todo mundo ganhou! Agora só falta o do Rick! Somos todos nós ou nenhum de nós! Três ingressos? Três ingressos? Vocês são bons! Mas ainda falta um e é só o que eu preciso! Todo mundo tá indo pro Parque de Aventuras! Lá é o único lugar que falta! Lá é o único lugar que falta! Vrum! Desculpa, Tucci! Mas esse ingresso tem o meu nome! Zul! O meu nome é Zul também! Gancho fixante, vai! Eu peguei! É! Ah! Uou! Uou! Tucci! Rick! Rick ao resgate! Eu te peguei! Ufa! Valeu, Rick! Essa foi por bem pouco! É isso aí, Rick! Obrigada, DJ! Mas cadê o seu ingresso? Sumiu! Oi, pessoal! Hã? É o ingresso! Mas parece que alguém passou por cima dele! Mas ainda dá pra usar? Bom, tem um pedaço amassado, outro pedaço amassado e não sei se dá pra juntar. Tudo bem. Vocês podem ir sem mim. Eu vou levar a Tucci pra casa. A gente já teve muitas emoções hoje. Ainda não, Rick-Zoom! Ah! É o Fantástico Metálico ao vivo! Ele lembrou do meu nome! Eu vi o que você fez. Você desistiu de seu ingresso para ajudar a sua irmã. E isso foi fantástico! Fantástico Metálico? Infelizmente, só eu posso ser o Fantástico Metálico, mas o que você fez chegou bem perto. E por isso, eu estou te dando isso. Mais um ingresso! Pose comigo, Rick! Alguém vai tirar uma foto? Não. Às vezes eu gosto de posar. Ah! Obrigado, Fantástico. Mas você acha que a Tucci pode ficar com o ingresso? Tucci, você quer dar pra mim? De verdade, Rick? É claro, irmãzinha. Eu acho que não, Rick. Esse ingresso é só para você. Mas a sua irmã pode vir também, assim como todo mundo de... Como chama esta cidade? Wilford! Todo mundo de Wilford, com ou sem ingresso! E apesar de ter sido eu, o Fantástico Metálico que os convidou, eles todos podem agradecer ao Rick Zong. Isso é tão emocionante! Eu estou bonito! Parece um artista, DJ! Oh! Gente, eu trouxe uns lanches! Você tem certeza que tem bastante? Acho que sim. Vocês não vão pegar também? Bem-vindos à estreia do meu filme novo! E meus parabéns por serem fantásticos! Ouviu isso, Rick? Somos fantásticos! É, Tucci. Com toda certeza. Nossa, que feirinha zultástica! Vejam! Tem tanta coisa legal! Que demais! Incrível! Que máximo! Você viu? Tem até balões! Balões! Eu quero um azul, eu quero um laranja e eu também quero um roxo! Desculpe, só um balão pra cada um. A gente não quer que falte! Isso é o código 101! Todos se divertem, sem faltar nenhum! Eu tenho que escolher só um! Vocês podem continuar sem mim. Isso vai demorar um pouquinho. Com licença. Código 1010 tem um congestionamento enorme na cidade. É porque todo mundo quer vir à feira? É, mas isso me deixa num dilema. Eu preciso ficar aqui ajudando o Buster a vender balões e cuidando da feira. A gente pode ajudar. Ajudantes da feirinha se apresentando para o trabalho. Hum, bem. Vocês prometem fazer todo mundo seguir as regras da feira? Sim, Guadabunker, senhor! Tudo bem, então. Vocês estão oficialmente contratados. E Jay, Lupe, podem ajudar o Buster na barraca de balões. Balões! Eu vou ficar de olho no Lupe também. Muito bem. Escute-o. Piki, vocês farão a ronda. Fiquem sempre com as regras e cuidem para que elas sejam seguidas. Estou baixando as regras no meu tablet agora. Não se esqueçam. As regras mantêm tudo seguindo em ordem para que todo mundo possa se divertir. Porque isso é a coisa mais importante de todas. Não se preocupa, Guadabunker. Vamos cuidar de tudo. Tudo bem, ajudantes. Vocês são os responsáveis até eu voltar. Olha o balão! Pegue o seu balão colorido aqui. Mas só um por pessoa. Vocês têm que escolher. Eu sei que não é fácil. Está pronta para a patrulha, ajudante? Sim. Nós estamos prontos. Ei! Não porem a fila. Eu cheguei também. Não, fui eu. Parem de empurrar. Ei, ei! O ajudante Ricky chegou. Não se preocupem. Tem uma regra sobre isso. Eu acho... Certo? Tem. Código 61. Todo mundo precisa fazer fila única para as atrações. Vocês ouviram isso? Todos em fila agora. Por favor. Vamos lá, pessoal. Por sorte, esses ajudantes têm ajudantes. Bom! Fila única! Oh! Muito bem! Aê! Três seguidas. Posso lançar uma quarta? Se você pode lançar uma quarta, quando é que eu vou lançar uma? É a minha vez. Calma, gente. Os ajudantes da feira vão resolver isso. Na feira deve ter alguma coisa que eu posso fazer. O que eu posso fazer pra ajudar? Bom, de acordo com as regras da feira, cada um tem direito a uma tentativa. Tá, mas você poderia mudar um pouco as regras pelo seu primo preferido, não é, cara? Então, querido primo, eu gostaria, mas é que regras são regras. Elas não podem ser mudadas. Então tudo bem. Espero que a gente não esteja exagerando. E eu espero que ainda tenha picles fritos. Vamos lá! Um balão cada. É só um. Queria poder distribuir mais, mas essa é a regra. Vocês têm que escolher, como o Lupe. Verde! Não! Amarelo! Oh! Tem um roxo aqui! Acho que ele não vai conseguir decidir nunca. Ah, uau! Quanta coisa gostosa! Olá, Ricky e escute. Oh, Tootie! O que vocês vão querer? Uma delícia de caramelo! Também queremos bala puxa-puxa! Uh! E um suco de cereja! E eu quero um picles frito e um cachorro quente. Espera um pouquinho, Ricky. Só tem um probleminha. Veja esta regra. O quê? Só uma coisa cada um? Ah, não! Mas eu queria tanto um caramelo e um suco. Eles têm que vir juntos. Desse jeito não é tão legal. Mas a culpa não é da gente. São as regras. Mas será que não poderia mudar um pouco? Ficar na fila? Um brinquedo por vez? Não comer mais de uma coisa? O que vem depois? Um balão pra cada um? Isso! Escolher é impossível! Ah, e olha que eu tentei! A gente tá aqui pra se divertir. Mas isso não tá sendo tão divertido. Pessoal, o guarda-bunker disse que a coisa mais importante era que todo mundo se divertisse. Então, isso quer dizer que eu posso escolher mais de um balão? Eles são só balões, certo? Qual é o problema se ele pegar mais um? Eu acho que não vai fazer mal. Atenção! Como seu ajudante da feira, eu digo que vocês podem escolher mais de um balão se vocês quiserem. Talvez até mais do que mais do que um! E a gente pode escolher mais do que um doce? E a gente pode brincar nas atrações até quebrar um recorde? Sim, sim e sim! Na verdade, a única regra é diversão pra todo mundo! É! Olha, viva! Que legal! É, escuto, ser ajudante não é tão difícil. Estão todos contentes. É, toca aqui! É, escuto, ser ajudante não tem mais nenhum doce! É, escuto, ser ajudante não tem mais nenhum doce! Caramelo de emergência! Eu sempre achei que as delícias de caramelo nunca, nunca iriam acabar, mas elas acabaram, acabaram! Puxa, eu nem experimentei nenhuma! Talvez a regra de um doce pra cada um faça sentido! Ué, anda logo! Mas ainda tem nenhum doce! Põe bola aí! Anda logo! O que é isso, gente? É, escute, sem as regras é tudo a maior confusão! Olha, gente! Todas as cores! Eu não preciso escolher mais! Não! Mas você tem que descer! Ah, não se preocupem! Descer é muito fácil! Lupe, profusores! Esqueci! Os propulsores me fazem subir! Não se preocupe! A gente vai te tirar daí! Mas como? Assim! A gente vai ter que estourar os balões! Um de cada vez! Parem, balões! Eu fui legal com vocês! Por que vocês estão fazendo isso comigo? Aguenta aí, Lupe! Certo, pessoal? Vamos! Estourar esses balões! Ah! 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 Desculpa! A gente vai te ajudar! Aguenta aí! Abra o caminho! Policial passando! Por que eles estão olhando pra cima? Ah! Quantos balões! Você viu o balão roxo? Tem um balão roxo! Como isso foi acontecer? Então, a gente deu mais de um balão pra cada... Isso não é mais do que um! É mais do que mais do que um! Foi isso que eu disse! Não se preocupe! Ajudante Rick ao resgate! Velocidade! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Rick! Vamos lá! Preparar! Preparar! Apontar e... Gancho fixante! Vai! Ah! 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 O Rick o salvou! Ele conseguiu! Ele conseguiu! É! Valeu, Rick! Se eu subisse mais um pouco, eu teria sido a primeira moto no espaço! Sinto muito, balões! Eu não queria que tudo acabasse desse jeito! Eu achei que desobedecer as regras deixaria a feira mais legal! Mas, nossa! Como eu me enganei! É isso! Fiquem na fila! Só um doce pra cada um! Um por pessoa e ninguém vai ficar sem! Eu espero que vocês tenham aprendido que as regras existem por um motivo! Porque esse monte de balões pode parecer uma diversão inocente! Mas sem as regras, sabe-se lá o que pode acontecer! Ei, vovô! É só um balão pra cada um! Lembra? E não se preocupe! Eu te peguei! Vamos, Boca Punk! Uau! Oi, crianças! Aqui é o incrível Fantástico Metálico! Vocês sabem que eu já fiz coisas bem fantásticas! Eu já fiz isso tudo e poderia até fazer de novo! Mas em vez disso, estou trabalhando no número mais incrível que o mundo já viu! Mais incrível que isso? Sim! Mais incrível que isso! Então eu gostaria de convidar todo mundo que gosta de emoção para ver a apresentação do meu novo número! Sexta! No Parque de Aventuras de Willford! Vai ser fantástico! Nível Fantástico Metálico! Uau! Ele disse mesmo que vai vir pra Willford! Aham! Ele disse sexta-feira! Aham! E hoje não é sexta-feira? Aham! Temos que ser os primeiros a chegar lá! Eu vou até a primeira da pila! Só por cima do meu pneu furado! Vamos tentar de novo! Melhor ir um de cada vez! Tá! Com certeza! Tá bom! E eu vou ser o primeiro! Ei! Espera aí! Ele é bom! Não veja a hora de ver o novo número do Fantástico! Uma vez, eu vi ele fazer um giro incrível! Uau! Uau! É mais difícil do que parece! Eu tô bem! Eu quero ver ele derrapando! Uau! Eu tô bem! Espero que seja uma coisa fantasticamente incrível! Uau! Nossa! Que difícil! Uau! Que tipo de manobra é essa, Lupe? Não é uma manobra! Uma coisa... Uma coisa estranha aconteceu! Ah, não! O seu pneu traseiro tá furado! Não! Não pode ser! Pneus furados são pra motos que não estão com pressa pra ver o Fantástico Metálico! Viu? Tá ótimo! Vamos lá! Temos que te levar pro Maxwell! Vai dar tempo se a gente correr! Vamos lá! Eu te dou uma carona! Finalmente! Cara, carregar você me deixou exausto! Mas... O que é isso? É queijo? É! E eu acho que tem um pouco de molho de alho misturado também! O que vocês estão fazendo aqui? O meu pneu tá furado! Preciso que o Maxwell conserte! Já já ajudo você, Lupe! Deixa eu terminar aqui com o seu irmão! O que é isso? Peperoni? É, eu passei por cima de uma pizza grande de peperoni duplo e alite! Então, eu acho que vai demorar! Mas, mas... Não posso esperar tanto! A gente tem que ir ao parque ver o novo número do Fantástico Metálico! O Fantástico Metálico? Aqui em Wilford! Ele vai ser fantástico! Ele já deve ter chegado ao parque! Bom, isso não acontece todos os dias! Eu vou correr! Enquanto isso, Lupe, tente não se apoiar no pneu traseiro! A gente não quer piorar as coisas, né? Parece que eu tô preso aqui! Podem ir na frente sem mim! Ah-ah! Nem pensar! Os amigos nunca deixam os outros pra trás! Você vai vir com a gente, Lupe! Só preciso pensar num jeito de te levar pra lá! Espera aí! Eu tive uma ideia! Uma carreta de moto? Por que a gente nunca fez isso antes? Ah! Cuidado! Tô passando! Ah! Desculpa, tô com pressa! Sabia que o Fantástico Metálico tá na cidade? Sim! A gente tá em... Não posso falar! Fantástico Metálico? Isso aí! Uhul! A gente tem que ir mais rápido pra não perder o show! Nós temos que acelerar! Segura aí, Lupe! Porque eu vou mostrar pra essa estrada quem manda! Sou eu! Acelerando! Uou! Ha-ha! Eu tô bem! Conseguimos! Não perdemos o show! Viu, Lupe? Eu disse que ia te trazer a tempo! Ah, não! O que foi? O Lupe sumiu! Ele deve ter caído no caminho! Pensando bem agora, a carreta tava mais leve mesmo! Eu só achei que tivesse ficado mais forte! Temos que encontrar ele! Se a gente correr, ainda vai dar tempo da gente trazer ele pro show! Isso foi demais! Ricky, DJ, Escucho! Cadê todo mundo? A gente tá no show do fantástico! A gente tá no show do fantástico! Conseguimos! Ha-ha-ha! Peraí! Eu não tô lá! Eu não consegui nada! Vou dar um jeito de chegar! Pode deixar comigo! Porque não tem mais ninguém pra me ajudar! Cadê ele? A gente o procurou em todo canto! As motos não ficam animadas assim à toa! Deve ser... O Fantástico Metálico deve ter chegado no parque! Ele não pode fazer essas coisas sem a gente ir lá! Alguém avisa que a gente não chegou! Temos que encontrar o Lu! Mas vamos perder o show! Não importa! Vamos continuar procurando! Vamos, Zoom! Lá, 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 Lu! Lá, 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 Lu! Podia fazer isso o dia inteiro! Uhul! Marcas de pneu frescas! São do Lu! São do Lu! Ele deve estar perto! Uou! Ei! Lu! O que estão fazendo aqui? Estamos te procurando! Mas... Então estão perdendo o show! Sobe rápido, Lu! E vamos, Zoom! Chegamos! Deixa eu descer! Deixa eu descer! Uou! Vocês acreditam que ele fez isso? Nunca vi nada igual! O Fantástico Metálico é uma lenda! Bom, eu acho que a gente perdeu. Tudo por causa do meu pneu furado. Melhor a gente ir embora. É... Acabou tudo. Vamos lá, Lupe. Preciso te levar para o Maxwell para consertar o seu pneu. Opa! Desculpe. Desculpe, garoto. Fantástico! Metálico! Ah, é assim que me chamam. Às vezes me chamam de Incrível Fantástico Metálico. Mas você não precisa. Eu sou o seu maior fã! Você é fantástico! Eu também sou! Incrível! Ei, valeu! Vocês também são. E o que acharam do show? A gente não viu... Não fomos. Pneu furado! É, foi incrível. Não foi talvez o meu melhor, a não ser pelo final. Está faltando alguma coisa. Tudo bem. Até a próxima! Ah! Pera aí! Pera um pouco! Oh! Ei! Faça isso de novo, garoto. É para fazer isso. É? É isso! Esse é o final que eu estava procurando. Tenho que tentar agora mesmo. Querem assistir? Sim, com certeza sim! Fantástico Metálico! Você acredita, Lupe? Quem inspirou essa ideia foi você! Eu deixei o Fantástico Metálico ainda mais fantástico. Isso não é pouca coisa. Incrível! Demais! A coisa mais incrível que eu já vi! E obrigado por trazê-lo aqui. Porque uma moto não é nada sem sua equipe. E parece que vocês têm uma equipe incrível. Emblemas oficiais da equipe do Fantástico Metálico! Uau! Até a próxima! O melhor dia da minha vida! O meu pneu furado foi a melhor coisa que já me aconteceu! Mas é melhor consertar. Sim, com certeza, Lupe! Ru!